E fala galera, beleza? Aqui é o João, estamos de volta aqui para mais um vídeo canal e dessa vez galera, estamos aqui com o jogo da minha série de Steam de A a Z E estamos aqui com esse jogo, Absconding Zetwer Bom galera, eu compro alguns jogos na Steam que eu ganho cards com esses jogos Então, esse jogo é um daqueles que eu nunca joguei, por causa disso Né? Então eu nunca, eu não sei do que se trata, eu não sei de nada desse jogo Então nós vamos descobrir juntos, meu game Eu vou deixar a legenda aí, tá galera? Eu vou deixar a legenda aí Bom Vamos lá, vamos ver qual é a fita Como é que faz? Ah, tá, peraí Ah tá, não tem opção Bacana Vamos ver então Qual é deste game Bom, pelo visto né, é um jogo 2D Que é um cara aí que parece que matou alguém e foi preso Pelo que eu vi Avoid getting detected by the cameras É... Tente não ser detectado, tipo Tente não ser detectado pelas câmeras Evite de ter detectado pelas câmeras Vamos lá Dar umas largueiras Pra variar né Nossa, como é que eu... Aqui Ui não Nossa, quase fui Visto pelas câmeras Agora lascou Agora lascou Legal Da hora Calma aí Não vou conseguir, véi Por que essa salagada aqui não ajuda, né, véi? Eu fui visto, né? Rápido Nossa Agora é um mito Boa You can hide behind... Ah, tá Ah, da hora Eu fui visto Caraca, véi Meu Deus, cara Tá Eita Como assim? Ah, tá Eu tô aqui Não escondido Ah, velho Caraca Bom, continuando Vamos lá Eita Vamos ver se agora vai Vamos ver se agora para de largar também Ui Ixi Fiz Tá Então vou fazer o seguinte Deixa eu só ver essa câmera da direita aqui O percurso dela Ah, agora 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 eu venho para cá Eu vou fazer uma câmera aqui? Não Show Ah, mentira Ah, mentira, velho Como assim, mano? Mentira, galera É ruim os comandos Peraí, galera Rapidão Peraí, peraí Eu vou colocar pelo mouse Eu acho que é melhor, né? Podgame Aqui no deloge No deloge No deloge demora Tem um aqui Peraí Pelo menos pelo mouse Que tá mais fácil What? Ah, é verdade Esqueci que eu tô Atrás das Das caras Nossa É difícil, velho Nossa, o cara é um belo de um Agora vai Vai, 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 vai Rapidão Rapidão Ui Já vai por aqui Já Já vem por aqui E vaza, filhão Consegui Stop me ouvindo E nós Tá Parar de mover Quando der esse Pregnite Que é um negócio De detector De movimento É só quando Calma Só quando eu estiver Dentro do círculo Ah lá Eu nem mexi, velho Muito mentira Caraca Caraca Mas esse leg Aqui tá complicado Ah Mexi, velho Eu vou ir até a próxima Fácil, galera, tá Que é só pra mostrar Mesmo O jogo Ah Meu Deus, cara Show Calma Comemora muito, não Ai Ai Que medo, cara Ai, meu Deus Ai, qual é Dessas câmaras aqui, velho Ah Ah Não creio, mano Vou tentar ir pra Uma fazenda, velho Vamos por aqui Nossa Nossa, eu só fui, velho Não vi nada Ah Não Vai, vai Nossa, consegui Bom, galera Esse é o jogo Hum Achei bacaninha até Pra quem Não tem nada pra fazer Na verdadeira, galera Achei um jogo bem legal É um jogo meio que Faz você pensar, né Ir pelos caminhos E tal E a legenda No começo Eu vou colocar Se eu não esquecer Mas Se eu não colocar Vocês tentam traduzir aí, galera Não vou traduzir Essas Vocês traduziram aí da vida Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Pra ajudar na divulgação Compartilha pros seus amigos E é isso, galera Falou